Então vamos começar, a primeira nota que eu vou botar aqui é essa aqui, que é a C Repare que ela tá grifada porque ela é a nota base Ela começa com ela, então ela é a nota principal, vamos dizer assim, pra você começar essa melodia Clicando você vai ver que você pode arrastar a nota, aumentar, diminuir de tamanho, tá ligado? Vamos deixar desse tamanho aqui mais ou menos, beleza? E aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma escadinha, mano Literalmente, deixa eu pegar Vai fazer essa escadinha aqui, pode copiar, tá ligado? Você vai ver que eu tô seguindo notas brancas, beleza rapaziada? Então vamos fazendo assim, dessa forma Você vê que já saiu uma melodia foda, tá ligado? Poderia ter usado essa segunda nota aqui Inclusive se você clicar e arrastar pra cima ou pra baixo, você muda em que casa ela tá, tá ligado? Você pode ajustar qualquer nota da forma que você quiser Pra não deixar tão quadrada, posso jogar um pouquinho pro lado, recolher ela aqui Você vê que deixou menos quadrado se a gente fizer isso, né? Então basicamente, essa é a composição base do nosso som Você vê que ela já tá fechando legal essa melodia Vamos dar 3 de novo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti